Jardina da Silva Manião Anda logo Senta aí Pega o exame Lê Hospital, sangue Não, tá embaixo Você tá grávida Caralho Não, caralho, vem antes, depois vem o bebê Vambora, vai, vai, vai Próxima Vai, Marão Olha o filho da puta andando Parece uma mula manca Gente, preciso falar uma coisa pra vocês Ô, caralho, não tá vendo que eu tô jogando malha? Mas é que eu tô grávida Foda-se O que tá acontecendo aí? Essa piranha tá dizendo que tá grávida Tá igual chuchu na cena Puta de merda aí Faz cagado que é teu link Puta que pariu Eu posso ser o pai Puta que pariu Eu posso ser o pai Puta que pariu Eu também O que foi, gente? É que eu tô grávida Pois é, malandré Pois é, acho que vai chover, malandro Aqui, me dá licença Tô ansioso, preciso falar assim Eu faço com vocês A gente já tá grávida E um de nós três é o pai, caralho Então vamos fazer um trato, caralho Qual? No dia que esse putinho nascer Vamos nós três lá No dia do parto E vamos ver Tirar a prova Quem é o pai Nove meses depois AINTO ESPEDIOS CASTANHA! 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 CIRANHA! Toma aí, filete! Toma! Oi, gente! Fez alguma coisa? Próximo! Entra aí! Ó, logo! O que você tem? Ó, eu tô com a porra de um caroço nas portas! É, vira aí, meu bem! Até aí o cacete! Eita fudido! É, câncer? CASTANHA! Você bebe ou fumo? Os dois! Então pode parar ontem! Você tem dois meses de vida só! Dois meses? Tá maluco, porra? Tô passando... Vamos embora dessa porra, Renato! Ah, vai embora logo! Também vai morrer! Porra, vai fazer de tremoção, rapaz! Puta que pariu, Hermes! Eu vou virar presunto, rapaz! Calma, rapaz! Eu vou te levar num pai de santo que vai te curar rapidinho! Pode ignorar! Trouxe esse menino aqui, ó! Vai me segurar! Ei, cê é câncer! Câncer é essa porra aí na tua cara, ó! Seu velho macumbeiro! Comigo tem esse negócio de reza, ó! Tem porra aí, ó! O negócio é muita cachaça, muito bebida e que se foda! Renato! Meu filho! Eu quero morrer! Eu quero morrer! Eu quero morrer! Calma, filha da porra! Morreu o caralho, rapaz! Senta aí que eu tenho um chazinho que é milagroso! Levanta até defunto, tá? O que tu tá fazendo, ó? Eu quero morrer! Mas tu é duro, hein, ó! Pô, usa isso aqui, ó! Quer saber, rapaz? Que se foda que só tem dois meses de vida! Vamos encher os corpos e berita! Manel! Bota a cana aí! Cana é o caralho! Só com o dinheiro na mão, porra! É isso! É isso que eu recebo! Depois de tantos anos de amizade! Nenhum copo de cana! Eu sou um rapaz úmido! Não tem dinheiro nem pra comer uma cachaça! Uma porra de uma cachaça! Bota logo a cana aí, Manel! Não discute! O pobre coitado tá com câncer! O quê? Bobinho, dá um dinheiro aí! É o caralho! Não sustenta o vagabundo, rapaz! Seu pão duro, filha da puta! É pro Renato! Ele só tem dois meses de vida! Renato não tá tocando! Fica atrás, ó aí! Caralho! Puta que pariu, Renato! Deixa eu ver aqui! Deixa eu ver isso aí! Deixa eu ver isso aí! Ih, ó, amanhã me vê dois champinhas de cerveja aí! Vê dois champinhas! Rapidinho, ó! Ai! Isso aí não é câncer pra mãe nenhuma! Isso aí é verno! É verno! Ó, Hermes e Renato! Arnaldo, como vai? Cês tão? Cês tão? Cês tão magrinho, filha da puta! Tão fazendo dieta, porra! Fica pra mim! Tá certo! Então, o negócio é por minha conta hoje. Meu negócio é churrascolândia! Toma entrando, rapaziada! Mas que cara chato, ô porra. Eu vou meter uma carne na boca desse filho da puta pra ver se ele fica quieto. Bartol, faz um copo d'água pra mim e meu garfo tá em braço pra esfriar ele. Nossa, mas esse filho da puta foi bom porco, hein? Escuta aqui, ô seu porro, não vai ficar fazendo a gente passar vergonha aqui não, hein, ô porra. Mas esse filho da puta já tá me irritando, hein? Cala a boca, porra! Garçom, porra, capricha na gordurinha aqui, ó. Tá sem gordura nenhuma, porra. Mas, ó, sente uma dorzinha aqui, não? É assim, ó? Não. Não, né? Garçom, me traz uma linguiça. Garçom, porra, capricha na gordurinha aqui, ó. Ô seu filho da puta! Mas esse filho da puta é chato, hein? Escuta bem. Você tem mamão? Que amo-se o senhor. Então pica pra mim. O que porra é essa puta que pariu? Pronto pra outro. Tarçom, porra, capricha na gordurinha aqui, ó. Tá sem gordura nenhuma, porra. O que é isso, porra? A conta, porra. Porra, caralho, tu não disse que era de graça, porra? Graça pra vocês dois, não pra sacoja. E como é que vai ficar essa porra? Porra, caralho, caralho, caralho! Seus filho da puta, por que em vez de ficar batendo nessa porra aí, por que não vai bater uma punheta? Pera o senhor, pode bater uma punheta, porra. Porra, múmia, mas tu é grossa, hein, múmia. Puta que pariu, já vi que isso aqui vai dar uma zona do caralho. Ó, tinha um quarto. Tem quarto não, só tem vaga. Vamo lá que eu vou mostrar as vagas pra vocês. Ô, Daniel, quanto é que tá os quartos, hein? Porra, mas puta que pariu, já não te falei que não tem quarto? Só tem vaga. Vai ficar repetindo a sua vida toda? Essa masturbação, essa punheta? Ó, tem vaga aqui nesse quarto. Bate, bate, bate. Nem pelo capeta. Jesus, tá ruim? É do jeito que a coisa anda, não vai achar um quarto nesta merda, né? Já te falei que não tem quarto, só tem vaga. Porra. O cara é feio ali, desbordado. Ô, Donati. Será uma verinha muito chilequenta, sabia? Isso tudo é drama. Esse quarto aqui não tem vaga, não, mas daqui uns dias deve ter. Esse aqui parece que não tem vaga, não, mas em todos os casos vão dar uma olhada. É, parece que vagou uma vaga aí. Ô, cacete. O primeiro quarto tinha uma sacanagem do caralho. O segundo, uma velha moribunda. O terceiro, pistoleiro matando os outros. Que porra é essa, caralho? Que porra é essa? Imagina o quarto. Quarto não tem, só tem vaga, porra. Tô falando de número, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ô, filho da puta, já falei que quarto não tem, meu Deus do céu. Esse quarto aqui parece que tem vaga, hein? Que barulhense, hein? Não sei, só dorme um rapaz aí. E aí, cabareira. E aí, camarada. Você tá afim de um biscoito? Gosto de biscoito, não. Prefiro laranja. Boa tarde, logo a gente com o carniceiro, filho da puta. O filho da puta puxou a faca e o cacete pra gente, óbvio. Puta, mas que merda. Dois homens arrão desse, com barba na cara. Ele tá com medo? Parece duas bichas, porra. Passa o bacão. Não passa, não. Não passa, não. Batata, rapaz. Isso é batata, porra. Esse filho da puta matou alguém, cara. Vamos chamar a polícia, caralho. Vambora. A minha pensão tem esse tipo de problema. Eu duvido. Eu queria ajudar ela. Seu, eu duvido. Eu não sei o que tá acontecendo, o que eu posso fazer. Calma, ele vai fugir, vai. Para com o barbinho. Vem cá, já falei. Não vou. Vou te matar. Não me mata. Eu vou matar. Não. Eu vou matar, sim. Olha aí. Olha aí. O rapaz é ventríloco. Vocês ficam inventando história? Olha aí. Olha o que vocês arrumaram. Prende eles, ué. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não me am waterfall. Dia de festa. Alegria e tranquilidade na casa de Dona Gina. Por enquanto. Bruninha. E aí galera, dá licença aqui. Bruninha, minha gata. Olha aqui, brigadeiro aqui para você. Olha aqui. Parabéns. Ô, Dona Gina, Dona Gina, quer comprar um pica-pau? Dona Gina, Dona Gina, você chegou, né? Você chegou, vai brincar com as crianças, vai. Tem criança aí, Dona Gina? Tem criança? É, vai. Vai brincar. E aí, criançada, dá pra jogar uma bolinha com vocês aí? É, pega aí, pega aí. Joga aí. Pau, pau. Ah, é assim, né? Beleza. Vamos lá. Chega, Joselito. Você é sem noção, hein? Qual o seu problema? Você comeu merda quando eu era pequeno, né? Pequeno, né? Pequeno, né? Meu Deus do céu. Eu acho que esse cara tem problema, hein? Ai, meu Deus do céu, garoto safado, desgraçado. Eu vou botar pimenta nesse cocô, ele vai ver só. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu, esse cara me mata. Ai, meu Deus do céu, tem problema. Ai, meu Deus do céu, tem problema. Ai, meu Deus do céu. Eu vou botar muito mesmo pra acabar logo com essa coisa, meu Deus do céu. Tem problema na cabeça. Ai, eu não quero saber. Tem problema. Eu não quero saber. Vamos esconder. Vem, vem. Vem logo. Vem logo. Olha na frente, velho. Ai, ai. Agora ele vai ver. Onde vai? Vai. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui dito, gente. É isso que eu fiz mais. Não, não é isso que eu fiz. Tchau, Nino. Quem fez esse brigadeiro aqui? Tá ruim? O Joselito, é? O Joselito. Aí, mas não pune com mim, não, hein, galera? Ele não sabe brincar. Ele é Joselito. Ah, até que enfim, final de semana. Todo mundo pronto? Todo. Vamos pro clube? Vamos. Então vamos. Não corre. Isso, não. Vamos lá, mano. Vamos lá, gente. Vamos. Ué, não tá saindo. Meu Deus. Meu Joselito. Ai, meu Joselito, mano. Arranca. Vai, bate nisso. Vai, bate nisso. Vai, bate nisso. Vai, bate nisso. Vambora. Sua porra não virá. Olê, olê, olá. Ei, mãe. Oi. É o Joselito, mãe. Oi? É o Joselito, mãe. Meu Deus. Meu Deus, faça alguma coisa. Meu Deus. Meu Deus, mãe. Ai, meu Deus do céu. Faça alguma coisa, joga alguma coisa nele, meu Deus. Nossa Senhora, ele vai pegar a gente. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. Opa. Vamos lá. 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 Ai, graças a Deus. Tá bom, mãe. Leva aqui. Leva essa cadeirinha aqui. Fecha aí. Leva aqui. Patrícia, mano! Caramba! O que é isso? O que é isso que você está fazendo aqui, Zé Delito? Se fosse o protetor zolava, a senhora adoraria. Aqui, ó. Zé Delito! Zé Delito! Zé Delito! Do dia! Dinossauro! Zé Delito! Zé Delito, você é sem lançauro, hein? Pô, Zé Delito! Sacanagem! A gente indo pra casa. Olha o que você faz com a minha mãe e com o Fausto. Gurinha, não se mete não. Eles estão bem. Tá bom. Eu preciso de espaço. Eu quero espaço no carro aqui, falou? Vambora, vambora! Ele não sabe brincar. Ele é... Jó Zé Delito! Entra, meu filho! Entra! Zé Delito! Cê aqui é seu primo, cê não conhece. Cê cuida dele hoje. Pra mim eu vou dar uma saidinha. Tá bom? Vou cuidar de ninguém, não, pai. Não guarda esse moleque, não. Tô, meu filho. Eu te dou aquela granada de mão. Que você não é segundo a guerra. Cuida dele. Demorou, então, pai. Tá bom. Se diverte aí, menino. Vai, se cuida aí, hein? Chegou, maneirão. Essa bola aí, ó. Aí. Vai brincando com o safaquinho aqui, ó. Com o teu boladinho, ó. Toma aí. Valeu. Aí, Zé Delito. Vamos jogar umas bolinhas de gude, hein, mano? Ih, moleque. Sai fora daí que eu tô vendo o Serginho malandro. Cheio de mulher boa, ó. Moleque chatão, hein. Moleque, você tá maluco, meu irmão? Vem cá, seu otário. Moleque, desgraçado. Desvilhento. Vamos jogar um bafo aí, maluco. Puta, moleque. Tu é chatão, hein. Sai fora daqui, meu irmão. Vou jogar bafo contigo o quê? Vai procurar tua turma, moleque. Não enche o meu saco, não. O que é isso aí, meu irmão? Aqui, ó. Queimado, caraca, moleque. Fica maluco. Moleque vim agora só. Vou dar uma só nesse moleque. Vou ferrar ele agora. Não guardo ele, porra. O juiz, aqui, se olha pra cima, faz a enxerga, mas a Thalia só tem... O que é isso? O que é isso? O que é isso? José Luiz, você tá me guardando, eu tô falando. Ainda vai pagar o tratamento dos meus dentes, seu moleque, sabe? Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Pessoal, espera na banheira. Espera na banheira. E aí, GCD? Aí, moleque. Tu não gosta de jogar bola? Vamos pegar um futebolzinho aí, ó. Demorou, vamos lá, então. Vamos lá? Demorou, ó. Pega lá a bola, então. Porra, já isolou a bola, GCD. Ah, pega lá, quero ver. Ai, cachorro, detona esse gordinho aí, ó. Vai, 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 vai. Detone aí, Pitbull, não só você, hein? Ah, Joselito, você é sem noção. Ele não sabe brincar. Ele é Joselito. VOCÊS! VOCÊS! E todos vocês. Vocês verão a macrava história do menino que brincava praticamente e retirou o alvo com seus amigos da escola no Zéua. John Smith era um típico adolescente consumidor acido de lixo enlatado da TV. Parecia mais uma simples manhã americana, mas John acabou se surpreendendo com o brinde que estava em seu cereal. Praticamente influenciado pela programação trash difundir a sua mente, ele vai para a escola orgulhoso com seu visual e vocabulário. Mal chegara e seus colegas praticamente começaram a caçoar. John confundiu a realidade da sua ficção e transformou praticamente na ficção de sua realidade. A morte é praticamente o fim. Outra história! A família Cronenberg era uma típica família praticamente de classe média que tinha o corriqueiro hábito de fazer praticamente uma boquinha de madrugada. Mal sabiam eles que o perigo praticamente irondava a sua casa. Mal sabiam eles que ela havia se despedido para praticamente sempre. Asustado, o senhor Clóvis Otávio tenta libertar sua mulher daquela criatura fria e ferrífera. A partir daí, ele trocou o nefasto aparelho por uma simples e praticamente inofensiva caixa de isopor. Cláudio Ricardo apresenta Vida Vivida, hoje com Marquinhos Aguiar. É, deixa eu... deixa eu ir tirando aqui meu casaco, né? Porque tá muito quente o estúdio. Mas vamos agora chamar a atração nova do nosso programa. É a atração Vida Vivida com o nosso fenômeno brasileiro, Marquinhos Aguiar. Vem, garoto! Vem! E aí, tudo bom? Vamos saber mais um pouquinho sobre a sua vida no nosso quadro Vida Vivida. Vai lá, solta! A história de Marquinhos Aguiar se resume a uma vida de luta e vitória. Aos sete anos de idade, Marquinhos Aguiar é estuprado pelo pai. Aos oito, Marquinhos perde um dedo, sendo impossibilitado de dar continuidade ao seu sonho. Mas o menino forte, vivo de Pissaraguatuba, não se intimida com as dificuldades que a vida lhe impõe. Em busca de arrecadar dinheiro para a prótese de seu dedo, Marquinhos começa a procurar emprego. Marquinhos foi tudo. Lixeiro. Tua vida é o lixo, lixo. Dono de empresa. Alô! Escritório do Marquinhos Aguiar. Entregador de gás. Olha o gás! Olha o gás! E garoto de programa passivo. Em um desses programas, Marquinhos encontra um homem que mudou sua vida. Long Don't Black. Um produtor americano que vira para o Brasil em busca de novos talentos. Marquinhos Aguiar, conhecei muito, conhecei muito. Oh, Marquinhos, oh Marquinhos, grande músico, que força. Tocava muito bem. Eu adorava quando ele tocava para mim e portava assim. Oh, yeah! Ele ser boa, gente. Ser boa. Essa é a história de Marcos Pinini Brioco Aguiar. Um brasileiro que veio, viu e venceu. O nosso Marquinhos Aguiar. O nosso Marquinhos Aguiar. Garoto, depois disso, só me resta dizer. Canta para a gente, Marquinhos. Solta a tua voz. Opa! Vamos encerrar aqui nosso programa. Cláudio e Ricardo, mais uma vez. Obrigado pela audiência, pela atenção. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aí com mais um programa Cláudio e Ricardo Show. E vamos começando aqui o nosso programa com a história emocionante, a história do menino Carlos. Ele ganhou 200 reais, 200 reais no nosso programa. Vamos lá ver. Carlos era um menino humilde da cidade de Gafanhoto Bonito, que tinha como sonho ser jogador de vôlei. Mas uma fatalidade acaba tirando Carlinhos do mundo das quadras. Sem os dois braços, o jovem Carlos opta pelo mundo do futebol. Mas a sorte não estava do lado de Carlinhos e mais uma vez uma linha acaba com seu sonho. É, linha com serol, né? Não, não, Cláudio. Dessa vez foi a linha do trem. Mas Carlos não se intimidou e foi à banca com sua mãe para comprar a revista do programa Cláudio e Ricardo Pergunta. Todas as semanas a família aguardava esperançosa, nunca deixando de assistir o programa Cláudio e Ricardo Pergunta. E enfim, a sorte bateu na porta de Carlos. Ele foi sorteado para o programa. Certa, força! Com o dinheiro ganho, Carlos comprou um CD de Marquinhos Aguiar. E também comprou um campo de futebol onde se especializou no cabeceio. Obrigado, Cláudio e Ricardo, me dão essa oportunidade nova da vida. É isso aí. É o Cláudio e o Ricardo Pergunta, sempre ajudando a quem precisa. Pois é, pois é. História triste, né? Ganhou 200 reais, garotinho carro. Mas tudo bem, vamos começando aqui, continuando, quer dizer. Nosso programa Cláudio e Ricardo, com mais um candidato aqui. Pode entrar. Qual o seu nome? Por favor, vem rápido, que eu não tenho o dia todo. É lindo ou fino? Matahari era... Hare Krishna? Hare Hare? Hare Rama? Ou Haribo? Pois é, pois é. Eu já falei pra tirar essas músicas, produção, que um dia ia acabar acontecendo isso, ok? Mas agora eu vou chamar o cantor das multidões, disco de diamante, cantor das empregadas, mais de 100 milhões de cobre-medidas. Entra, Marquinhos! Canta! Canta! Seguês! Vai, pagão! Então outro dia você canta! Tchau! Não deu hoje, Marquinhos, não deu. Tchau! No gajo espacinho E o Joselito Lá, lá... Lá, lá... Obrigado, 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 obrigado... Vai pra lá, Jacaré? Começando aqui o mais do programa Cláudio de Casa e vamos hoje estrear uma nova atração! Os jurados já estão aí. Cláudio, ok. Vamos chamar a primeira candidata? Vai cantar aqui a música, meu filho. Vai cantar aqui a música. Odeio pobre, odeio pobre. Não pego, não pego Já sabe né, se cantar mal morre Não vai morrer Então solta a música aí Então canta muito Essa não canta mais Vamos chegar aqui com a minha amiga Ivete Qual a novidade de hoje Ivete Bom Cláudio, isso é pra quem quer largar esse vício terrível que é o cigarro É o novo lançamento No Smoking Legal, olha lá O gráfico tá na tela lá, como é que é isso? Com a sua eletromagnetizante força de susporização Ele vai tirar totalmente com as suas ondas eletromagnéticas E retornarão em forma de nicotina Que legal, como é que funciona? É simples Cláudio, é uma pessoa Pendura como brinco E ele apita liberando as ondas de eletromagnéticas É, as imagens estão na tela Vamos chamar alguém aqui que usou o No Smoking? Pode entrar, pode entrar Rapaz, usou o No Smoking Você utilizou o No Smoking? No Smoking Quanto tempo você utilizou o No Smoking? No Smoking É um sucesso Você parou de fumar? No Smoking No Smoking, no Smoking No Smoking, no Smoking No Smoking é a p*** de pariu Que c*** Que c*** Que c*** Vamos tirar aqui o Marquinhos e a guia de novo, meu irmão Vai Vai cantar? Então vai pra p*** Porra Romaria A primeira novela mexicana de época E agora a caoticidade do lar de zeides, voz de zerdes A teologicamente corretida... Esta é Romaria Mulher linda, burra, azarada e desgraçada Que trabalha arduamente para sustentar sua família miserável Marca, porra Romaria Trouxestes comida para vosso pai? Maria, isso aí que eu me ordei É morte de parente Romaria Preciso dizer-te uma coisa Esta mulher não é tua mãe O quê? Também não sois teu pai O quê? Na verdade, estufoste achada na latinha de lixo O quê? A ti a peça Tchau, 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 tchau! O que você está fazendo? Estou levando o lixo, sai fora. Não! Não! João Maria é mais uma vez desgraçada pelo destino. Sendo separada mais uma vez da sua verdadeira mãe, ela encontrará novamente. Não perca o próximo episódio de João Maria. Ei, compadre! Ei, compadre! Tudo bom? Tudo bom! Hoje eu vou contar a história do amigo meu lá de São José do Vale do Petro. Ei! Maria Lima. Mas não é mentira não? Não, rapaz. É verdade certa muito verdadeira. Vamos lá. Maria Lima era pedreiro, né? Sim. Sendo que ele trabalhava perto de um botequim. E seu cumpadre Lambari tinha um carro velho. Sim. Lambari tomava todo dia sua cervejinha no botequim. Um dia ele chegou lá, como de costume, foi tomar sua cervejinha. Nessa que ele apoia o copo pra poder abrir a cerveja, o copo faz um peso danado no carro, que já tava numa ladeira e começou a descer desgovernado com o peso do copo. Mas com o peso do copo, compadre? Mas eu, ué! O carro desceu por conta do capeta, até que Maria Lima, que não é bobo nem nada, percebeu. Virou aquele negócio descendo desgovernado e viu também que tinha umas crianças brincando lá embaixo na beira da ladeira, rapaz. Mané Lima não pensou duas vezes. Pulou lá de cima pra impedir aquele monstro. Numa tentativa de parar o carro, ele parou em frente do carro e botou a mão pra parar ele. Ah, mas vai me dizer que ele parou o carro com a mão, compadre? Quase. O carro tava muito embalado, quase atropelou ele. Então ele saiu da frente pra não morrer. Conforme ele saiu da frente do carro, ele teve uma ideia. Ele tava com o ponteiro na mão, né? Decidiu furar os dois pneus da frente. Agora vai me dizer que ele parou o carro só por causa dos furos no pneu? Parou nada! O bichão continuava feroz, chegando mais perto da criança e cada vez mais perto, mais perto, até que Mané Lima percebeu que ele tava com um palito de dente na boca. Sim. Nessa, ele se jogou que nem um desesperado na frente do carro. Mané Lima morreu, então? Morreu nada! Ainda viveu e ainda conseguiu parar esse carro, rapaz. Mas como é que ele fez pra parar esse carro, compadre? Nessa, ele se ligou que o palito que tava na boca dele podia muito bem escorar as rodas da frente. E foi o que ele fez, escorou a roda da frente com o palito que tava na boca, rapaz. É mole? Eu aguento? Vai, 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 vai! Boa noite. Estamos aqui com o Marcelo Jornal, Jornal. Ô, Jornal, que é o Jornal mesmo. Tudo bem, Marcelo? Coge mais, eu tô pensando em você agora. Ô, Marcelo, liga o celular. Pô, a gente tá no ar, cacete. É, é. Foi ontem. Vamos à notícia de hoje. Não, não, não sabia. Grupos religiosos declaram guerra santa e o nosso repórter ferinha está lá. É com você, repórter fera. Não, não, não. Tá no ar. Eu já falei que tá no ar. Eu tenho que dar notícia. Sai, Wallace. Deixa eu falar. O bicho tá pegando. Eu tô no meio da guerra santa. A coisa tá feia, a coisa tá feia. Olha lá. Vem comigo, João Rossi. Vamos tentar falar com alguém aqui, João Rossi. Vem. Dá licença, seu padre. Vem cá. Não é pecado o senhor matando todo mundo aqui, não, padre? É, mas é só rezar três ave-marias que eu já estou salvo. É, com licença, meu filho. Então mete tiro, padre. Vai, padre. É, realmente impressionante esse negócio. Você tem que fazer a unha, depois com o rapelereiro. A notícia, Márcia. A notícia, pelo amor de Deus. Impressionante. Tem mais um furo de reportagem, Jornal, Jornal, descobre fitas com imagens inéditas do terrorista Osama Bin Laden. Vocês estão vendo as cenas realmente impressionantes, essa criança e Osama Bin Laden. E essa é sua mãe, Osama Bin Laden fêmea, dando comida pra ele. Outra cena impressionante. Uma cena da prova do Enem, de Bin Laden. Adolescente. O que? Não, 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 não. Já, deixa eu arrumar. NÃO! É PENTÁCOLO! NÃO! 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 Bom, isso é o que os pais e os professores fazem com a cabeça das crianças, né? Bom, gente, chegamos a mais um final de nosso jornal, jornal. Tchau. Desliga, desliga. O quê? Tá caçado. Ah, cacete, desliga essa bosta. Desliga, desliga. Olá, eu sou o Royce e este é o meu amigo Bill. Nós apresentamos o Natureza Natural dos Bichos. Eu sou o Royce e hoje nós iremos falar sobre um réptil muito perigoso, que é a cobra. Vamos falar como vivem-se ou vitais, suas principais características. Para isso, vamos penetrar de cabeça nesta floresta atrás das melhores imagens. Vamos devagar, pois as cobras podem sentir nossa presença. Ei, Russ, veja aquilo. Nossa, parece que encontramos uma. Está uma cobra albina? E é das grandes, gente? Olha, duro. Oh, yeah. Realmente um momento emocionante. Essa é uma das cobras. Eu não acredito, é uma cobra cascavel e seus chocalhos. Oh, yeah. Oh, yeah. A cobra cascavel desenvolve um chocalho com som hipnotizante capaz de atrair todas as cobras num raio de mil quilômetros. Agora é um dos momentos mais emocionantes de toda a fauna, as cobras de coral cantando uma canção muito bonita. Nossa, que linda canção. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, assim falava a canção. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Veja! Aquela é como o Sorococu! Engraçado, Russ, eu tinha o costume de chamar a minha sogra de sorococu e realmente se parece demais com uma. Ah, você é muito hilário. Meu filho, já te falei pra tu não andar com essa escurriola. Essa cobra nada já não vale nada. uma exibida, uma vagabunda! Cala a boca, só fechando o cocô! Vambora! Bom, vamos terminando mais um Natureza Natural dos P... Ai! Eu te pego por uma cobra, meu Deus! Tem uma vacina com esse tipo de picada? Por favor, aqui! Você deu uma cobra? Você deu uma vacina na cobra? Bom, vamos terminando aqui mais um Natureza Natural dos bichos. Até a próxima, pessoal!